Hey Purins! No vídeo de hoje vou responder a tag Princesas da Disney que eu vi no canal da Nadie e da Gabi. São 10 perguntinhas super legais sobre as princesas para que vocês o meu Purins Squad possam me conhecer melhor. Come on board to play with me, Squad! Eu amo as princesas clássicas da Disney. A Aurora, a Branca de Neve e a Cinderela. Desde que eu era pequenininha, essas três ganharam meu coração. O filme da Pocahontas nunca foi tão presente pra mim, nem durante a minha infância e nem agora. Eu gosto da Pocahontas, mas por esta razão vou deixá-la como a princesa que eu menos gosto. Eu sempre amei a cena em que a fada madrinha transforma a Cinderela para fazer o baile ao som de Bibbidi Bobbidi Boo. Muito simples, mas adorável. Oh, em breve verá que beleza será. Bibbidi Bobbidi, Bibbidi Bobbidi, Bibbidi Bobbidi Boo! Oh, que beleza! Vocês já viram um vestido mais lindo? E olhem, som de vidro! Mas a cena em que a bela adormecida estava alçando com o príncipe Felipe, enquanto a Flora e a Primavera ficam mudando a cor do seu vestido para rosa e azul, também é inesquecível. A música O Meu Mundo Feliz da Branca de Neve combina muito comigo. Eu amo a letra e me faz lembrar de muitos momentos bons, com o Dunga, inclusive. Não só isso, Once Upon a Dream da bela adormecida com o príncipe Felipe é uma das minhas músicas preferidas da vida, se não a mais. É uma música marcante, perfeita e tem tudo a ver comigo. Com certeza a Aurora, a bela adormecida, tanto por sua aparência, quanto por sua personalidade romântica, sonhadora e delicada. Eu também fiz uma enquete aqui no canal e lá no meu Instagram, onde eu perguntei para vocês, o meu Paris Squad, qual das princesas da Disney vocês acham que eu mais me pareço? E a grande maioria disse Aurora. Tanto da animação, quanto do live action. A Cinderela da Lily James, sem dúvida. E ouso dizer que o live action superou a animação, porque eu acho perfeito. Embora eu amei a Naomi como Jasmine, o live action perfeito do Aladdin. E a minha super expectativa com a L funny em Maleficent 2. Mas essa Cinderela pra mim é imbatível. Os dois vestidos mais mágicos de todos. O da Cinderela do live action com aquele tom de azul perfeito. Aquele decote com as borboletas e a saia de tule que ninguém duvida que é magia. E o da Aurora que magicamente muda de cor. E eu sou como a Aurora. Rosa ou azul? O Jaque Jaque e Tatá da Cinderela. Eles são tão fofos, atenciosos e engraçadinhos que não tem como não amar. Além da Gisele, a encantada, que tem um filme de princesa que eu adoro. Tem também a Charlotte, a amiga da Tiana no filme da princesa e o sapo. Eu amo o filme e o jeitinho alegre e espontâneo dela. E afinal, ela também é a princesa do carnaval. Então é isso, purins! Eu amei responder essa tag. Percebi o monopólio das princesas da era clássica da Disney? Com certeza elas são as minhas favoritas, mas eu também amo a Bela da Fera, a Rapunzel, a Jasmine e etc. Ah, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm alguma resposta em comum com as minhas, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Pânis Squad. Que se há, Pânis!